Como salvar uma página em PDF no Chrome e também no internet aqui, tá, gente? O internet normal que já vem no telefone Android. Vamos primeiro aqui no Chrome. Aqui no Chrome você pode estar em qualquer página, gente. Então, assim, se você pesquisou aqui uma página qualquer, enfim, qualquer página, vamos aqui em cima nesses três pontinhos. Agora vamos aqui em compartilhar. Agora aqui vamos até o finalzinho. Imprimir. Aqui em imprimir, gente, ó, salvar como PDF, tá? Então, se a sua página tem algum escrito, tudo que tiver nela vai estar escrito aqui, é só você, olha aí, salvar como PDF. Aí clica aqui, ó. Vai abrir as pastas pra você. Você pode colocar em documentos ou downloads. E clica em salvar aqui embaixo, ó. Salvar. Vai estar bem embaixo aqui, ó. Pronto. Salvou. Já no nosso navegador de internet, ó, vamos lá. Abriu aqui. Ele é mais fácil, ó. Clicou aqui nesses três tracinhos. Imprimir barra PDF. Qualquer página, gente. E vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui. Olha lá, se quiser mudar alguma coisa, ó. Ó, tá, 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 tá. Pode mudar, mas geralmente eu salvo assim mesmo. Clicou. Escolheu onde. Olha aqui, ó. O outro que eu salvei lá do... Do Chrome. Tá? Só salvar. E pronto. E é isso aí. Espero que tenham entendido. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.